Música 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 Muerte Muerte A minha vida 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 Se está em cadê-me, guarda-me Que doleguem de bãn-sí-e-re Nundê-s-cú-sá 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 Sou meia azul Pai, não te arretar E só te aspeta, não me vou aspetar Sente-me 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 A que te vai a ver Sente-me Sente-me Se agora meia não troba paz Não, acho que pense Não, acho que pense Caso é destino, não se pode ganhar La, 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 la La, 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 la Sita de bocchi, stômei a zona Vai no lutar da I se das mette, non lo faște da Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.